E aí, chapa, é o Bradster. Fala aí. Pensou que eu fosse um arbusto? Ah, o Bradster assustado. Desculpa, eu não queria te assustar. E mais um cliente satisfeito. Pronto. Poxa vida, se esconder é tão legal. Eu devo ser muito bom nisso. Valeu a pena molhar os sapatos. Opa, é melhor eu comer alguma coisa rápido. Quer comer a barriguinha? Você está em fase de crescimento. Precisa de nutrição. Ah, é? Em público, não. Tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, não preciso disso e nem disso. Ah, oi, senhor elefante. Como vai sua esposa? Ah, ela disse que precisava de um tempo para ela. Me dá comida logo. Tá, o que mais tem aqui? Ah, oi, senhor elefante. Como vai? Não, 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 não. Ele não está querendo mais me escutar. Ele está sempre atrasado. Ele sempre... Tá bom, tudo bem. Vou achar comida. Sanduíche de atum no pão de forma com aipa, cebola, alface e picles sem tomate. Ah, errei. É só mortadela. Ah, senhor Luiz, querido. Seu pão é tão macio. Sua carne é tão redondinha. Sua mostarda brilha que nem o sol. Chega de papo. Hora de mastigar, palhaço. Tá chamando quem de palhaço? Você, seu mané bobão. Ah, e quem você chamou de mané bobão? Você, ué. Não tem nenhuma outra pessoa aqui. Não é pra você. Esse é meu. Anda, saiam daqui. Vão embora. Você me lembra de mim mesmo. Quer dizer quando o senhor era mais jovem? Não. Eu, uns minutos atrás, eu... Eu estava bem aí alimentando os pássaros também. Aí acabou a... Como é que se chama? A pipoca. É, melhor eu ir. Mas eu não estou alimentando os pássaros. Estou me alimentando. Não. É, talvez o senhor esteja certo. Até que é divertido. Pra vocês, podem comer. Oh, você é tipo o meu filho. Obrigado. 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 Obrigado.